Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro Uber gerou um acidente. O que fazer nessa hora? Você sabe? Então assiste o vídeo de hoje até o final, pois agora eu estou iniciando uma nova série, um novo quadro aqui no canal, onde eu vou tirar dúvidas de motoristas. Diariamente eu recebo muita, mas muita, mas muita, 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 muita mensagem de motorista no WhatsApp, no direct lá do meu Instagram, se você não me segue no Instagram, Fernando Uber Floripa, procura lá. Na minha página do Facebook também, Fernando Uber Floripa, vem muita dúvida, muita pergunta, por e-mail, muito e-mail de dúvida e pergunta. Então assim, são muitos motoristas do Brasil inteiro com dúvidas, querendo saber alguma coisa sobre transporte para aplicativos, sobre Uber, sobre 99, é muita gente me perguntando e eu sempre respondo de todo mundo, na medida do possível, até peço desculpas quem está aí na espera, mas é muita mensagem mesmo, então às vezes eu não consigo dar vazão, porque eu tenho que parar às vezes trabalhar, parar de dar atenção à minha família, tem que parar tudo para estar respondendo ali, estar ajudando os motoristas, coisa que eu faço, sem cobrar nada de ninguém, que eu gosto de estar fazendo, eu gosto de estar ajudando, é por isso que esse canal existe, para estar ajudando você aí, motoristas, a ter sucesso, a conseguir ganhar mais dinheiro, a ser feliz. O objetivo do canal é esse, é estar ajudando vocês e nada mais natural do que as pessoas queiram tirar dúvidas e, na medida do possível, eu tento ajudar. E aí me deu uma luz, esses dias me veio um estralo assim na cabeça, cara, por que que ao invés de eu estar respondendo as dúvidas de um por um ou para uma pessoa só, por que que eu não respondo para todos, eu não tiro a dúvida de todos? Porque de repente a dúvida de um motorista pode ser de mais gente. E aí eu resolvi então estar criando essa série aqui, tirando dúvidas de motoristas, para pegar todas as dúvidas, principais dúvidas, aquelas que eu considerar mais importantes e estar fazendo um vídeo para pessoas, esclarecendo a dúvida dela e demais motoristas aí que às vezes têm a mesma dúvida. Então no vídeo de hoje eu vou começar tirando a dúvida da Thaís e Carlos, a Thaís e Carlos é de não sei, porque as pessoas às vezes esquecem de colocar da onde são. Então seria legal quando você mandar uma dúvida ou você quiser que eu tire alguma dúvida ou até que eu grave um vídeo sobre essa dúvida, que você diga, ó, sou fulana de tal, sou motorista Uber, o 99, o Cabify ou qualquer outro aplicativo da minha cidade e tal, para estar ilustrando melhor. Então quando você mandar já me diz de onde é que você é, para me ajudar a facilitar a minha vida. Então a dúvida de hoje é da Thaís e Carlos, ela começou com o título Passageira gerou um acidente. Boa noite Fernando, estou em uma situação complicada, a passageira abriu a porta sem ver e bem na hora passou um carro no qual veio a colidir com a porta do meu veículo. Agora o dono do carro que bateu na minha porta está me ameaçando, porque quer que eu pague o dano no carro dele. Entrei em contato com a moça que abriu a porta, a passageira no caso, e ela não quer pagar, não sei o que fazer. No BO que foi feito na hora, o policial colocou o nome da moça que provocou o acidente, botou os dados dela. Só que como eu sou a condutora do veículo, eu que respondo. Entrei em contato com a Uber e eles alegam que não tem nada a ver com isso. O que que eu faço? Então vamos lá gente, primeiramente, a Uber não tem nada a ver com isso. Ah, mas como? Infelizmente a Uber não tem nada a ver com isso. Eu sei que muita gente não concorda, que acha que a Uber devia sim se responsabilizar, mas por conta principalmente da questão de vínculo, de não criar vínculo empregatiço, a Uber não tem nada a ver com isso. A parceria é, eles arrumam um passageiro, nós realizamos a viagem. Qualquer problema na tarefa de conseguir o passageiro, você relata com a Uber. Qualquer problema na viagem entre você e o passageiro, é entre você e o passageiro. A Uber não tem nada, infelizmente, a ver com isso. Então não adianta querer cobrar deles, não adianta mandar mensagem para eles pedindo dinheiro, pedindo ajuda ou qualquer coisa do gênero, que a Uber vai dizer que infelizmente, na resposta padrão dela, infelizmente ela não tem nada a ver com isso. E o que que a Thaís, então, o que que você, Thaís, tem que fazer nesse caso? Primeiro passo, você já fez corretíssimo, que é o boletim de ocorrência, que é um documento que te respalda, que diz, ó, na hora aconteceu isso. A passageira, quando foi sair do carro, ela abriu a porta e ela provocou o acidente. Então, certíssimo, corretíssimo, o primeiro passo é deixar bem declarado de quem é a culpa, se possível até conseguir testemunhas, porque isso vai te ajudar depois, conseguir testemunhas. E a partir daí, o que que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter um seguro. Eu já falei nesse vídeo aqui, muita gente até me criticou, que eu botei um título chamativo, que seguro é obrigatório, assim, gente, pelo amor de Deus, seguro é obrigatório na nossa atividade. Tá aí agora a Thaís, que não me deixa mentir, pois agora ela está com um problemão, pois querem que ela pague um acidente que não foi ela que ocasionou. A pessoa que provocou o acidente, a passageira, tá tirando o corpo fora. De cara, o que que a Thaís vai ter que fazer? Infelizmente, ela vai ter que arcar um prejuízo. A Thaís, sim, vai ter que pagar o tanto estrago no carro do outro, quanto estrago no carro dela. Se ela tivesse um seguro, o que que ela ia fazer? Ela ia acionar o seguro. O seguro ia cobrir tudo, tanto o terceiro quanto o carro dela. E depois, aí ela ia ver com o seguro, quem é que ia acionar a passageira. E a gente já vai chegar lá. Mas o primeiro ponto, você tem que ter seguro. Tenha um seguro para o seu carro. Ah, o seguro para Uber é muito caro, então faz nem que seja uma droga numa proteção veicular. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tenha um seguro, porque hoje em dia você trabalhar 12, 14, 24 horas, como tem gente que trabalha na rua, dentro do carro, direto, se expondo. Não há, mas eu sou um excelente motorista, eu não preciso de seguro. Você está exposto. Quanto mais tempo na rua, mais o seu carro está exposto, maior o risco que você corre. Então, tenha um maldito de um seguro, ok? Está gostando desse vídeo? Então, ó, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, clique em inscrever-se, clica no sininho e clica no like. Se você clicar no like, eu fico feliz, respondo mais dúvidas, ok? E deixa depois o seu comentário, o que que você acha dessa situação da Thaís? O que que você acha do que aconteceu com ela? Se ela está certa, está errada? O que que ela deveria fazer, na sua opinião? O que que você acha da Uber? Deixa aqui nos comentários, não esquece. Então, primeiro passo, tenha o seguro. Ponto. Não tem o que fazer, tenha o seguro. Segundo passo, o que que a Thaís tem que fazer agora com essa passageira? Se a passageira não quiser pagar e você tiver um documento, um boletim de ocorrência, dizendo que ela foi a responsável, você vai ter que acionar ela no Pequenas Causas. Você vai ter que entrar na justiça para cobrar da passageira o prejuízo com a batida, tanto do terceiro quanto no seu carro. Você tem um documento, uma prova que foi ela. Você aciona ela na justiça. Você não precisa de advogado, você pode fazer isso direto no Pequenas Causas. Basta você daí pegar três orçamentos, tanto do carro do terceiro quanto do seu. Você junta os três orçamentos, pega o boletim de ocorrência, você protocola tudo isso aí no fórum da sua cidade, da sua região e você dá ingresso num processo de Pequenas Causas, exigindo que o passageiro pague o prejuízo, pague o acidente. Infelizmente, Thaís, você vai ter que realmente arcar com prejuízo e vai ter que acionar na justiça a passageira para cobrar, já que ela não quer de boa vontade assumir a responsabilidade da merda que ela fez. E sobre o acidente, fica então a lição, o alerta. Muito cuidado na hora do desembarque dos passageiros. Muito cuidado, muita atenção. Procure sempre parar em algum local onde o passageiro consiga desembarcar com segurança, não só para ele, como também para você. É importante que na hora do desembarque você também pense em você, assim, pô, preciso parar no local onde o meu carro pode parar, que não seja proibido, que eu não vou ganhar multa, ou onde eu possa parar e ninguém vai bater no meu carro, seja porque eu estou parado no meio da rua, seja porque o passageiro abriu a porta. Então tenha isso em mente, muito cuidado na hora que você vai parar, ah, mas o passageiro quer parar ali atrás. Dane-se, olha, só consigo encostar aqui. Quer que eu dê a volta? Posso dar a volta de novo, vai cobrar um pouco a mais para a gente tentar parar ali de novo. Mas aqui é mais fácil, é mais seguro, é mais tranquilo e aqui é permitido. Pare onde é permitido, pare onde é seguro. Outra dica que eu te dou, controle a saída do passageiro por meio da trava. Grande maioria dos carros hoje em dia tem trava nas quatro portas. Se o seu carro não tem, te recomendo providenciar. Só destrave a porta do carro na hora que você considerar que é seguro. Fica lá de olho, no retrovisor, fica de olho no espelho retrovisor. Está seguro? Está tranquilo? Ah, dá para o passageiro descer? Destrava as portas e deixa o passageiro descer. Não está seguro? Segura ele dentro do carro e só deixa ele descer na hora que você disser, não, beleza, você pode ir, você não vai gerar acidente nenhum e não vai nem se machucar. Porque às vezes pior ainda se o passageiro se machuca, é capaz de dizer que a culpa foi sua, motorista, que você parou onde não devia, que ela teve que descer de qualquer jeito. Então, muito cuidado na hora que você vai parar o seu carro. Muita atenção para não sofrer nenhum acidente, não sofrer nenhum prejuízo. E fica agora nessa situação complicada da Thaís, pois além de ter que pagar o terceiro, ela vai ter que pagar o carro dela, vai ter que se incomodar entrando na justiça. E nessa história toda, também o que acontece? Ela fica dias sem trabalhar até que o carro dela seja consertado. Então, às vezes ela não tem nem a grana para pagar e também não consegue trabalhar porque o carro dela agora está danificado. Olha só o tremendo do problema, o tamanho do problema que a Thaís tem agora nessa situação. Thaís, espero ter respondido a sua dúvida e espero ter ajudado mais gente aí, motorista. Se você não sabia o que fazer na hora de um acidente, na hora que o passageiro gera um acidente, está explicado aí. Infelizmente, os aplicativos não nos dão respaldo nesse sentido, eles não vão arcar com prejuízo, não vão te ajudar com nada. Cabe a você correr atrás. Por isso que um seguro é importante e muita atenção na hora que for desembarcar o passageiro, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até a próxima dúvida, hein? Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti